A comissão mista destinada a acompanhar as medidas relacionadas ao combate ao coronavírus realizou mais uma reunião mensal, remota, para acompanhar as ações fiscais e a execução orçamentária e financeira das medidas direcionadas ao enfrentamento da Covid-19. O secretário especial de Fazenda apresentou um panorama das receitas e despesas da União, destacando a importância da transparência no fornecimento dos dados. Dado esse diagnóstico e dada a intenção de fazê-lo da forma mais transparente, direta, não comunicação direta com o Congresso Nacional, com a sociedade, com os órgãos de controle, com todos os cidadãos, para que cada um real do que aqui está posto seja rasteado, seja entendido, seja analisado o quão é a sua efetividade, a sua importância e quais são os impactos sobre a economia. Durante o encontro virtual, os parlamentares abordaram a necessidade de uma reforma tributária mais justa, criticando a falta de tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, cortada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Hoje, somente o Brasil e a Estônia não cobram esse percentual. Ou seja, as pessoas, os trabalhadores, quando recebem seus salários, pagam imposto de renda. Mas quando um banco distribui dividendos para seus acionistas, inclusive pessoa física, eu conheço uma pessoa física que recebe 500 milhões de reais e paga zero, paga zero de imposto de renda. A senhora, quando compra um carro, paga IPVA. Mas quando um rico compra um barco ou avião, paga zero, zero de IPVA. O deputado-general Peternelli chamou atenção para uma proposta de cobrança de impostos sobre os dividendos que estabelece uma diferença entre os contribuintes. Ela também permite não cobrar dos pobres, porque quando você fornece CPF, Bolsa Família, você avisa a rede bancária, não cobre desses CPFs. Então, ela tributa dividendos naturalmente e não cobra o imposto de 2,5% da classe menos favorecida. E também essa rastreabilidade do dinheiro vai favorecer uma coisa que no Congresso nós estamos falando, que é o programa de renda mínima, que o ministro Guedes chama de Renda Brasil. General Peternelli, eu admiro muito o senhor. Primeiro, por ter uma proposta própria. Eu acho que a V. Exª deve persistir teimosamente defendendo o seu ponto de vista. É fundamental. É o seu pensamento ao largo desse pensamento comum.